Ganhar o teu carinho, você não sabe o que eu faço Eu me viro no avesso, saio andando no espaço Te levo até as estrelas, te carregando nos braços Me aqueço no teu calor, não abro mão desse amor Que por nada eu me despaço, doidão por você Eu sonho, eu sonho, eu sou doidão por você Eu entro no picadeiro, eu faço o chão tremer Gritando pelo seu nome pra toda a galera ver Obrigado